Ok, muito bem, bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos fazer revisão de síndromes no trato gastrointestinal ou síndromes em gastroenterologia. Na verdade, uma revisão de como fazer síndromes em medicina. Essa aula já foi dada, foi a aula que falamos na aula, nas aulas normais correntes. Porém, tive essa iniciativa de poder rever ou voltar a dar aula, que é uma forma de se preparar para o terceiro texto. Então, eu sou aqui no alojamento e vamos ver isso. Então, como nós vimos nas aulas, que nós falamos de terminologia, que foi a terceira aula, nós falamos de sinais e sintomas em gastroenterologia. Nós vimos, mais uma vez, que síndromes não é nada mais do que manifestações clínicas. Manifestações clínicas, resumo-se em sinais e sintomas. Os sintomas que o paciente refere durante a anamnese e os sinais que nós, como clínico, e nós, como examinadores, identificamos através do exame físico. Vocês sabem muito bem que a história clínica, basicamente, divide-se em anamnese e exame físico, por além do resumo e do diagnóstico. Porém, basicamente, o que nós fazemos é ouvir o doente e procurar no doente aquilo que ele nos referiu. Então, esses são os principais síndromes. Em gastroenterologia, quando o paciente tem disfagia, síndrome disfágico, tem indigestão, síndrome dispéptico, síndrome de dor epigástica, síndrome quitérico, síndrome ascítico, síndrome diareico, síndrome obstrutiva, síndrome médico, sangramento digestivo e síndrome com aumento do órgão maciço, geralmente as visceromegalhas, repartomegalha, espenomegalha, que são os principais síndromes. Não quer dizer que são os únicos que existem, mas esses são os principais, são os mais frequentes. Então, nós vamos falar um pouco desses e depois vamos ver alguns exemplos de como você vai fazer síndromes no próximo teste ou quando estiverem no hospital a fazerem clínica e tudo mais. Mais uma vez, síndromes, síndromes é o conjunto de sinais e sintomas, conjunto. O paciente tem um determinado sintoma, as características daquele sintoma podem nos levar a ter uma síndrome. O paciente tem um sinal, as características daquele sinal podem nos levar a ter uma síndrome. Mais uma vez, síndromes são um conjunto de sinais e sintomas. Os sintomas são referidos pelo paciente, são aqueles que nós escrevemos durante a anamnese, anamnese quando conversamos com o paciente. E os sinais são o que nós como clínico e nós como examinadores procuramos no paciente aquilo que nós encontramos, é o que nós vimos, não o que foi referido pelo paciente. Então, os síndromes podem dividir tanto dos sintomas, assim como dos sinais. O paciente refere que teve febre, aí pode sair um síndrome. O paciente refere que teve vômitos, aí sai uma síndrome, então, é assim sucessivamente. E no final, vemos qual o diagnóstico que mais se aproxima, que é a barca, todos, todas as síndromes que nós vamos identificar. Mas vamos fazer uma revisão hoje. Então, começamos com síndrome disfágico, síndrome disfágico. Quando falamos de sintomas, nós falamos da disfagia. A disfagia era dificuldade à deglutição ou dificuldade a engolir. Na verdade, a disfagia é percepção consciente, não dolorosa da deglutição. Percepção consciente, não dolorosa da deglutição. Porque, geralmente, a deglutição não é perceptível. Nós não precisamos saber que o alimento agora está a passar no esófago, o alimento agora está no esófago cervical, no esófago torácico, no esófago abdominal. Não, não. Nós engolimos a comida e a comida passa normalmente e nem percebemos onde está a comida. No momento em que nós percebemos, quando estamos a engolir. Mas, durante o trajeto do alimento, nós não precisamos saber onde está esse alimento. Porém, quando eu começo a perceber a passagem do alimento pelo esófago, isso nós vamos denominar de disfagia, que é dificuldade ou percepção consciente, não dolorosa da deglutição. Essa dificuldade em deglutir pode ser uma dificuldade orofaringe, que é quando nós vimos a função da deglutição, nós vimos que tinha uma fase voluntária. Uma fase voluntária, uma delas era quando nós, com o auxílio da língua, empurávamos o bolo alimentar para a faringe. Então, a língua está na boca e depois vamos para a faringe. Então, disfagia orofaringe é quando nós temos dificuldade em deglutir, em fazer este movimento da deglutição. Porém, depois já vimos uma fase em que o alimento passava por auxílio do peristaltismo, já não há língua, não há processo de deglutição normal, voluntário. Quando passava pelo esófago e durante a passagem pelo esófago, nós tínhamos uma fase involuntária, que era auxiliada pelo peristaltismo. Peristaltismo, movimentos involuntários do músculo e reveste a parede do trato gastrointestinal. Essa disfagia esofágica, nós vimos que poderia ser uma disfagia mecânica, quando geralmente havia uma obstrução. Ou poderia ser uma disfagia por alteração motora, em que não há esse movimento do peristaltismo. Nós vimos que essa disfagia esofágica, pode ser orgânica ou mecânica, geralmente é uma disfagia para sólidos. Os líquidos conseguem passar, semilíquidos conseguem passar. Porém, aqueles de alteração motora em que há espasmo, o músculo não relaxa para poder deixar passar o alimento. Pode ser uma disfagia, geralmente, para sólidos, assim como para líquidos. O que nós precisamos fazer, para além de perguntar ao paciente se essa obstrução, essa dificuldade de cultir é para alimentos sólidos ou líquidos, nós também perguntávamos qual é a natureza dessa disfagia. Como é? É uma disfagia intermitente? Aparece, desaparece? Então, essa disfagia intermitente, como nós vimos, poderia ser porque há um espasmo, geralmente, motora, nem houve uma contração do músculo e esse não relaxa, porque quando ingerimos alimentos sólidos, alimentos quentes ou alimentos muito frios, ou porque a presença de algumas membranas, uma disfagia, por exemplo, infecciosa. Poderia ser uma disfagia progressiva, uma disfagia progressiva, como é o caso de neoplasias, que vai causar, vai parecer uma massa, então vai ser uma obstrução mecânica para sólidos, e porque há uma presença de massa. Então, a massa foi crescendo com o tempo, dá uma disfagia progressiva, ou pode ser por acalásia, como nós vimos. Então, o que nós temos que fazer é, para ser um paciente com disfagia, só o fato de dizer que eu estou com dificuldade em engolir comida, nós já fazemos uma síndrome, síndrome disfágico. Depois, nós vamos investigar essas outras características para podermos ter a certeza se se trata de uma disfagia orofaringe, ou uma disfagia esofágica na esofágica, procuramos tudo isso que nós vimos aí. O paciente está com indigestão. O que é que é indigestão? Indigestão, dissemos que é dispepsia. Só o fato dele dizer que está com dispepsia, nós já fizemos um síndrome, que é síndrome dispeptico. O que é um síndrome dispeptico? Quando o paciente refere qualquer dor ou desconforto na parte alta do abdômen, pode ser no epigastro ou nos dois hipocôndrios, o direito e o esquerdo. Geralmente, a maioria dos pacientes, já que o grande foco da dispepsia que aparece, que é característica em muitos, é a gastrite. Então, geralmente, os pacientes referem dor na região do epigastro. Então, dor na região do epigastro caracteriza a maioria das vezes um síndrome dispeptico. Mas não é só dor. Qualquer desconforto, o paciente pode ter uma hepatomegalha, pode ser ter esplenomegalha, pode ser um pancreatoma, um tumor no pâncreas, na vesícula biliar e causar desconforto. Não levar a dor na região epigástrica, porém, levar um desconforto na região alta. Então, tudo isso nós denominamos de síndrome de dispeptico, que pode ou não estar acompanhado de outros sintomas gastrointestinais. Essa dor epigástrica, o paciente geralmente refere, pode estar acompanhado ou não com outros sintomas de sintomas, como náuseas, vômitos, etc. A dispepsia, como nós vimos, poderíamos dividir em uma dispepsia orgânica ou dispepsia funcional. A orgânica é aquela que tem uma doença de base conhecida, pode ser uma doença sistêmica orgânica, que nós conhecemos como história de gastrite, pancreatite, etc. ou pode ser uma dispepsia metabólica, uma doença metabólica conhecida como o caso de diabetes, hipertiroidismo, hipotiroidismo, todo isso pode causar um síndrome de dispeptico orgânico. É orgânico porque nós temos uma causa de base conhecida. Porém, quando depois de investigarmos todas as possíveis causas, todas as possíveis causas de um síndrome de dispeptico, e não encontramos nenhuma causa orgânica, sistêmica ou metabólica, isso nós denominamos de uma dispepsia funcional, em que não há evidência de um dano estrutural. Como nós vimos, a dispepsia funcional geralmente é passada por um estresse. O grande fator de dispepsia funcional é o estresse. Essa dispepsia funcional, como nós vimos, poderia ser do tipo de simutilidade, ou dispepsia funcional do tipo ulcer. Tudo isso nós precisamos investigar. Porém, paciente só de referir que está com dor na região de epigastro e hipocôndrio, ou está com algum desconforto na região alta do abdômen, nós já colocamos síndrome de dispeptico. E síndrome ectérico, o paciente apareceu amarelinho assim, chegou, nós vimos só de ver os olhinhos dele amarelo, as palmas das mãos amarelo, ou a face dele amarelo, nós já colocamos síndrome ectérico. E o que é que é ectérice? Que vem do grego, ictus, que é amarelo. Então, o paciente que vem com coloração amarelada assim, nós já colocamos síndrome ectérico. É a coloração amarelada da pele, mucosa e alguns líquidos orgânicos, devido ao aumento de bilirubina no plasma sanguíneo, que é denominado de hiperbilirubinema. Então, o paciente só do fato de aparecer amarelo, nós já colocamos síndrome ectérico. Nós fazemos e procurar, essa ectérice, esse amarelecimento, é de causa pré-hepática, como acontece na malária, por exemplo, é de causa hepática, como acontece na hepatite, ou é de causa pós-hepática, como acontece, por exemplo, na obstrução do colecto, ou um tumor da cabeça do pâncreas, por exemplo. Então, mas só o paciente de aparecer amarelo assim, ele pode referir que estava amarelo, ou nós conseguimos ver que o paciente está amarelo, vemos na mucosa conjuntival, na pele do paciente branco, ou nas palmas das mãos, no freno da língua, etc., ou nos líquidos corporais mesmo do paciente, na urina. Nós podemos poder observar esse amarelecimento e nós já colocamos síndrome ectérico. O paciente chegou com um abdômen volumoso. Só de vermos um abdômen globoso assim, nossa primeira síndrome, o que tem que estar na cabeça é colocar síndrome ectérico. Depois, quando formos para palpação, percussão, essas coisas, podemos diferenciar geralmente ectérico ou de outras causas. Mas só o paciente de aparecer com um abdômen globoso, não importa se a mulher grávida ou não, nós já colocamos síndrome ectérico. Síndrome ectérico. O que é que ectérico e ascos do grego saco? Coleção líquida situada dentro da cavidade peritoneal. Então, quando o paciente tem líquido a nível do peritoneal, então, ver com um abdômen globoso, nós podemos pensar que é ectérico. Colocamos a síndrome ectérico na nossa cabeça, não no papel. Colocamos a síndrome ectérico. Depois, pesquisamos. O que é que pode dar um abdômen globoso? Em gastroenterologia, nós pensamos nos 6Fs. E são letras, ou melhor, são termos em inglês, que vão nos fazer um diagnóstico diferencial de um abdômen distendido. Pode ser fetos, em casos de gravidez, pode ser um feto. Pode ser flatos, que são gases numa oclusão intestinal. Pode ser fezes numa obstipação, num megacolon, numa oclusão intestinal. Pode ser gordura. Em pessoas obesas estão com o abdômen distendido, um abdômen muito grande, um abdômen globoso. Pode ser fluídos líquidos, como é o caso do próprio ascite, que está apresentado aqui. Ou pode ser tumor, um fibroide, como vem aqui. Um tumor ou uma tumoração, uma massa aumentada no abdômen, uma hepatomegalha, uma esplenomegalha, ou um tumor mesmo, um quisto, um ovário, etc. Que pode levar a uma distensão abdominal. Mas só o paciente aparecer com o abdômen distendido, assim nós já colocamos que é síndrome fascítico. Depois, continuamos. Temos aqui o síndrome diaréico, que é a diaréica que você já conhece, aumento da massa, da quantidade de fezes que o paciente eliminou, aumento do número de vezes que o paciente foi defecar e diminuição da consistência das fezes, ou aumento na fluidez das fezes. Geralmente, mais de 20 gramas por dia, que é o que se fala. 20 não, 200 gramas por dia de fezes. A diaréia pode ser acompanhada de outros sintomas, como dores, pode ser uma diaréia dolorosa, mas uma diaréia sanguinolenta ou uma diaréia de pequenos volumes. Quando a diaréia aparece com sangue, geralmente denominamos de desenteria. Mas uma diaréia sem sangue, para nós, aí chamamos de diaréia. Quando aparece com dor, nós chamamos de gastroenteria, de aguda, essas coisinhas todas que nós aprendemos. Mas só o paciente dizia que tive diaréia. Vocês perguntam, diaréia? Fez quantas vezes já não? Eu edifiquei umas 5 vezes ontem, e fui muitas vezes à casa de banho, muitas vezes mesmo. Então, aí você já coloca o síndrome de diaréia. O que nós vamos fazer agora é começar a pesquisar essa diaréia. Que tipo de diaréia é? É uma diaréia alta ou uma diaréia baixa? Quando que começou? É uma diaréia aguda, subaguda ou uma diaréia crônica? Uma diaréia crônica é aquela mais de 4 semanas. Como é que apareceu essa diaréia? Será que é porque o paciente ingeriu alimentos que não foram absorvidos? Será que o paciente está com uma infecção e que está começando a secretar muito líquido? É um paciente que não conseguiu absorver algumas substâncias? Ou é uma diaréia de causa infecciosa que vai levar a uma inflamação a nível do trato gastrointestinal? Então, nós vamos pesquisar tudo isso e classificar a diaréia quanto ao local. Se é uma diaréia alta ou baixa? Quando que durou? Quanto tempo dura? Se começou menos de 4 semanas? Pode ser subaguda ou aguda. Entre 2 a 4 semanas, subaguda. Menos de 2 semanas, uma diaréia aguda. Como é que apareceu? Fisiopatologia, por ser uma diaréia osmótica, a secretora desabsortiva, uma diaréia inflamatória. Mas só o fato do paciente referir diaréia, nós já fazemos síndrome diaréico. E quando é o contrário, diminuiu a quantidade de vezes que o paciente foi à casa de banho, aumentou a consistência das fezes, ficaram mais duras e diminuiu o volume ou a quantidade de fezes que tira durante o dia, aí se nós chamamos de síndrome obstrutivo, tem uma obstrução intestinal, tem uma obstrução intestinal, etc. mas, ao contrário de obstrução, é diaréia. Então, o outro é o síndrome emédico. O que é em meses? Em meses é vômito. Vômito de expulsão súbita pela boca, do conteúdo gástrico ou do conteúdo intestinal alto. Então, o vômito pode ser uma manifestação de uma doença do próprio sistema gastrointestinal ou de outro sistema. Outros sistemas, outras causas podem levar a vômitos, como é o caso de malária, por exemplo, vocês sabem que malária leva a vômitos, uma meningite leva a vômitos, um tumor cerebral que ocupa espaço, uma hipertensão intracraniana, tudo isso pode levar a vômito. A própria gravidez leva a vômitos. Então, tudo isso não é doença do sistema gastrointestinal, é de outros sistemas, porém tem repercussão a nível do trato gastrointestinal. Como vamos fazer para poder diferenciar? Vamos caracterizar. Em que momento aparece? É um vômito que aparece de manhã. Eu vou começar a pensar mais em uma gravidez, em que os vômitos são matinais. Quais são os fatores que desencadeiam? Como é o vômito? Qual é o conteúdo desse vômito? Tem conteúdo alimentar? Tem sangue? Tem fezes? Então, tudo isso eu começo a investigar aqui. E a força de proteção é um vômito em jave? Ou um vômito normal? Um vômito muito intenso? Que vai nos fazer pensar em outros diagnósticos. Um vômito em jato começa a me fazer pensar numa afeição do sistema nervoso central. Leva a esta projeção do vômito. E tem um sangramento digestivo, basicamente. Grandes características, como nós vimos, hematemese e melena. Vamos fazer pensar numa hemorragia digestiva alta. E hematoquésia e retorragia vão nos fazer pensar numa hemorragia digestiva baixa. Porém, porém, não importa. Algumas hemorragias digestivas altas podem cursar também com hematoquésia, se for uma hemorragia massiva. E tudo aquilo que nós já vimos, que as baixas são aquelas que cessam espontaneamente, enquanto que as altas não. As altas geralmente são agudas, podem levar à morte muito rapidamente, enquanto que as baixas são mais crônicas, tem perdas ocultas de sangue nas fezes, etc. E em todas elas, não importa se é alta ou baixa, um dos exames mais importante a pedir é a endoscopia digestiva alta. A alta vai me dizer se a endoscopia digestiva alta vai me dizer se é uma energia digestiva alta ou baixa. Tudo aquilo que nós já falamos na aula. Mais uma vez, principais síndromes são esses aqui. disfágico, dispeptico, dor, epigástrico, ectérico, acítico, diaréico, uma síndrome obstrutiva emédica, sangramento digestivo. Síndrome doloroso abdominal, se o paciente só referir dor a nível do abdômen, esse síndrome doloroso abdominal pode ser acompanhado com diarreia, pode ser acompanhado com visceromegália, etc. Porém, o fato de estarmos a falar de síndromes no sistema gastrointestinal não quer dizer que o paciente não pode aparecer com afeições ou síndromes que não sejam do trato gastrointestinal. Então, o paciente vem, refere a febre, depois tem diarreia, vômito, nós também podemos colocar síndrome febril, colocamos o termômetro, vimos que o paciente realmente tinha febre, então nós já fazemos síndrome febril. O paciente está com hipotensão, hipertensão, hipoglicemia, hiperglicemia, está com edema dos membros inferiores, o paciente está em coma letárgico, o paciente está com convulsões, o paciente está anêmico, fizemos, está com diurese diminuída, está com uma insuficiência cardíaca, está com marasmo, com a chocor, tudo isso nós podemos referir, etc., 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 né? Porém, o que eu quero dizer aí, o paciente pode não aparecer só com sinais e sintomas do trato gastrointestinal. Então, quando eu pedir um teste, quais são as possíveis síndromes também para fazerem síndrome de tudo? Porque a presença ou não de febre, um paciente com diarreia, já nos faz um diagnóstico diferencial, né? A presença de febre vai nos levar a uma causa infecciosa, a ausência de febre pode nos fazer pensar em causas não infecciosas, como intoxicação, hipertiroidismo, etc., tá? Um paciente que aparece com hipotensão, está com febre, está com diarreia, já começa a me fazer pensar em uma possível desidratação, está com diurese diminuída, de uma insuficiência renal aguda, a oligúrica. Então, já começamos a me fazer pensar em possíveis desidratação e vai me fazer levar a ter uma determinada conduta para esse paciente. Então, não esquecem de síndromes de outros sistemas. Então, aqui eu trago um exemplo, um exemplo simples para poderem ver como é que vamos fazer as possíveis síndromes. Um paciente de 19 anos, sexo masculino, solteiro, natural, residente em Havana, etc., etc., tal. Tem queixa de dor abdominal, é súbita, com início gradual e produção rápida. A dor iniciou na região pelo umbilical, depois que concentrou-se na força celíaca direita, onde se intensificou. Prefere náuseas de vômitos acompanhada de agudização dos sintomas. Com febre e sem mialgia, a dor das cérebras, quando ele movimenta-se e reduz se ficar quieto. Então, são fatores agravantes e aliviantes. É a primeira vez que tem sintomas e na família ninguém tem uma história de alergias e doenças crônicas. Exame físico, estava gostando geral, ansioso, fases de expressão da dor, senso dor excessiva, corado e hidratado. Sinais vitais, como a temperatura de 38.5, a frequência respiratória de 25, a frequência cardíaca de 135, tensão arterial de 135 por 80 milímetros de mercúrio, o abdômen plano sem cicatrizes, ruídos hidraeros reduzidos, e dor na percussão na região da força helíaca direita. A palpação tem a rigidez da parede abdominal, abdômen de defesa, sinal de Bloomberg positivo na força helíaca direita e Robson positivo, prestando do exame normal. Quais são os possíveis diagnósticos sindromáticos? Tudo o que eu pintei a vermelho é possível diagnóstico sindromático. São as síndromes que esse paciente tem. Quais são? Síndrome doloroso abdominal, porque o paciente recebeu dor abdominal. Esse síndrome doloroso abdominal estava acompanhado de vômitos, síndrome emédico, e o paciente referiu febre, síndrome febril. Um paciente com dor abdominal, vômito de febre, eu já começo a pensar em várias, várias coisas, como se posso pensar em malária, por exemplo, nesse paciente. Posso pensar em febre de foito, nesse paciente. Posso pensar em N coisas, em desenteria, etc. Então, tudo isso aqui pode fazer pensar em possíveis sinais de estômago. Porém, na própria história já começo a tirar diagnósticos diferenciais. Por que eu não penso que é malária? O paciente não tem dores musculares, então eu já começo a excluir malária. E quando eu vou a nível do exame físico, eu vejo que ele tem rigidez na parede abdominal e tem dor concentrada a nível da força ilíaca direita. Eu começo a pensar em tudo o que é possível da força ilíaca direita. Ah, tem apêndice, tem cego, tem ovário, se for uma mulher, mas nesse caso é um homem, tem a artéria testicular que passa por aí, tem N coisas que eu passei em músculo de pessoas, etc. Então eu começo a pensar em tudo isso. Pode ser um abscesso de pessoas, pode ser um apendicite, pode ser uma atorção testicular, etc., etc. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer minhas manobras especiais. Aí eu sei que apendicite cursa com um Bloomberg positivo. Vou fazer manobra de compreensão e descompreensão súbita a nível da força ilíaca direito, ao invés de que o paciente refere dor. Vou fazer a mesma coisa do lado esquerdo, que é o sinal de Robson. Faço uma compreensão na força ilíaca esquerda e largo. Vejo também que o paciente tem dor. Então já começa a me levar numa possível apendicite ou abscesso de lipções. Posso fazer outras manobras, várias manobras que eu quiser para poder ter o meu diagnóstico. Depois eu faço exames complementares, mas só com o Bloomberg positivo já começa a ter uma noção. É uma história em que o paciente diz que não tem alergia a outra. Já é a primeira vez que tem sistema mental, começo a pensar numa possível apendicite aguda. Porém, eu posso pedir exames complementares. Uma ecografia para me elucidar melhor se é ou não uma apendicite. porém, eu já tenho meus diagnósticos sindromáticos e com minhas manobras já começo a ter um diagnóstico definitivo. Eu sou precisar de pedir exames que vão ser exames auxiliares de diagnóstico porque eu já tenho o meu diagnóstico. Então é assim como vocês vão fazer. O paciente tem dor, síndrome dolorosa abdominal. O paciente tem vômito, síndrome emédico. O paciente tem febre, síndrome febril. Então é assim como vocês devem fazer num teste. Apareceu com interesse a síndrome inteira. Apareceu com uma massa a nível de hipocôndrio direito, síndrome dolorosa abdominal ou síndrome com massa ou viscer ou migalhas, etc. Tal como vocês quiserem. Tem febre, síndrome febril. Então, tem mais um caso, uma mulher de 47 anos de nampula, vive em nampula e natural de xinga, vem com queixa de diarreia, refere que tem essa diarreia acessivelmente um dia, né, que vem tendo a diarreia e a causa com o número de rejeções cinco vezes por dia que é acompanhado de vômitos e dor abdominal antipopólica. Não tem febre e refere que esteve em uma festa de casamento e mais outras que as pessoas tiveram menos sinais de sintomas. A exame física está no estado geral moderado com sinais de desidratação moderada acurada e sedoreto. Sinais vitais sem febre, frequência respiratória geralmente aumentada, frequência cardíaca normal, tensão arterial baixa, nem sem, por 70, está com hipotensão, e abdômen globoso. Agora, poderíamos até pensar num síndrome acítico, mas já vem é globoso a favor do tecido adiposo. Quais são as causas ali? Vimos ali, fat, gordura, obesidade. então está aqui uma das causas do abdômen globoso. Nem sem cicatriz, hidroaéreos, muito audíveis, a explicação, percussão e palpação normal, antes do exame, normal. Então, vocês pausam aqui no vídeo e vão fazer vocês síndromes. Eu coloquei quatro possíveis síndromes. Então, vocês, como bons estudantes, vão sentar ali e façam essas possíveis síndromes. Coloquem ali para testarem vocês habilidades para verem se entenderam ou não. Porque o texto basicamente vai aparecer isso. as respostas para quem conseguiu fazer isso aqui, que não pausou o vídeo, continuou e viu isso aqui, calculou. Enfim, então, muito obrigado por terem chegado até aqui. Boa preparação para o teste e até o dia do teste. É sábado às 7 horas e 30 minutos. Sem falta. Muito obrigado.